A polícia de Maringá ainda não conseguiu prender os responsáveis pelos tiros efetuados contra a casa do oficial do 4º Batalhão, Rogério Aparecido Fernandes. Tanto a PM como a Civil estão no caso para esclarecer esse atentado contra a casa do capitão. Esta semana a Polícia Civil de Maringá apreendeu três armas de fogo e prendeu três jovens em Sarandi durante uma operação policial e entre as armas está uma pistola 9mm que agora será levada para a perícia em Curitiba para um confronto balístico. E para falar sobre esse caso envolvendo a residência do capitão Rogério do 4º Batalhão da Polícia Militar de Maringá, aqui ao meu lado está comigo o delegado-chefe da 9ª Subdivisão Osnil do Carneiro Lemes. Doutor, a polícia segue nas investigações tanto a Civil como a Militar também, né? Sim, a linha externa da investigação ficou a cargo da Polícia Civil, inclusive o delegado Najib que está fazendo essas investigações e essa semana ainda nós fizemos uma apreensão de armamento, né? E dentro das armas apreendidas tem uma pistola calibre 9mm que agora nós vamos confrontar com as cápsulas e com os projetos encontrados nesse fato aí que envolveu a residência do capitão da Polícia Militar. Algumas informações já chegaram até ao conhecimento do senhor, informações também para a Polícia Militar, mas nada de concreto até agora, né? Não, nada de concreto. Nós seguimos aí nessa linha de investigação juntamente com a Polícia Militar que faz a linha de investigação mais interna e a nossa mais externa. E temos várias denúncias já sendo checadas, né? Esse armamento aí vai ser confrontado com o que nós temos aí de material padrão para confronto. Enfim, estamos continuando aí na tentativa de elucidar esse caso e identificar os autores e evidentemente prendê-los. No dia do fato, doutor, foi usada uma pistola 9mm. Exatamente. A munição que nós encontramos no local foram projetos de calibre 9mm. E por essa razão que nós estamos confrontando agora com essa arma apreendida. E por isso, nós temos aprendido.